FINISH GAME Salve, salve galera DreamKiller, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E vamos passar um review da semana, o que os DreamKillers aprontaram nessa última semana Eu estou tentando reativar aquele quadro que eu chamava de notícias do competitivo mas vamos focar o time, toda semana estou vendo que a DreamKiller está sempre movimentada seja lá nos competitivos, seja os jogadores mais amadores que estão lutando por uma vaguinha lá na frente no competitivo então gostaria de reativar esse quadro falando apenas dos jogadores da DK mostrando aí o que a gente está fazendo semana por semana então espero que vocês gostem desse novo quadro aí é novo e velho, sei lá, modificado mas espero que vocês curtam, deixem nos comentários para eu ter um retorno de vocês deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver o que a galera aprontou vem comigo bora lá então pelo próprio canal aqui da DreamKillers eu realizei o torneio interno, o torneio de trio e na final nós tivemos o time Killer Shinnok contra o time Emmett o time Emmett era formado por Teilung Shirai, Nicolaurus e o próprio Emmett liderando o time Shinnok era formado por Rony, APS e Killer Shinnok liderando sua própria equipe o Teilung Shirai conseguiu ganhar de 3 a 0 tanto do Rony quanto do segundo player que era o APS, foi enfrentar o Killer Shinnok Shinnok sozinho acabou derrubando os três jogadores do time Emmett o Teilung Shirai e Nicolauro foram por 3 a 0, mas foram GG's aço e essa daqui foi a última luta realmente, o Shinnok contra o Emmett e aí o Shinnok conseguiu a vitória por 3 a 1 bom, esse evento que eu acabei de falar aconteceu na quarta-feira quarta-feira dessa semana, de semana passada na quinta-feira, já no dia seguinte, nós tivemos um 5 contra 5 entre a DK e a Phantom Team, isso foi muito bacana, tô até com a minha colinha aqui ó vou falando pra vocês ó, o Slayer foi o primeiro jogador da DK a enfrentar o Paulo perdeu por 3 a 1, depois o Monowar acabou tirando o Paulo, venceu por 3 a 0 Monowar enfrentou o Murilinho, Murilinho da Phantom, é outro Murilinho tá galera só pra ficar claro, o Monowar acabou perdendo por 3 a 1 o Rob Fê chegou a enfrentar o Murilinho também, bateu na trave foi 3 a 2 pro Murilinho também, nesse momento a Phantom abriu 3 a 1 em cima da DK e aí entrou o grande Emmett que conseguiu derrubar todos os players da Phantom o Emmett conseguiu 3 a 0 no Murilo 3 a 0 no Rafa Thug 3 a 0 no Akashi também e aí a grande final né, o último player da Phantom o Jedi né, que acabou de estrear né o Jedi se eu não me engano era da game Siga, acho que é corrijam se eu tô falando errado aí nos comentários mas o Jedi acabou de entrar na Phantom acabou de estrear e foi uma ótima estreia né, ele jogou muito bem foi GG laço mas o Emmett realmente tá num nível absurdo galera e aí consigo, com isso a gente conseguiu a vitória por 5 a 3 nesse 5 vs 5 da... no canal do Panda tá, inclusive colem lá e deixem os seus likes aí no canal do Panda bom, logo em seguida no sábado dia 12 nós tivemos a BGS evento presencial lá em São Paulo Killer Shinnok enfrentando o Zeus na grande final né, o Zeus havia jogado o Shinnok pra losers ele acabou passando o Little Kronos na losers final e voltou a enfrentar o Zeus tá aí um trechinho da luta então Killer Shinnok aí, jogador da DK com seu uniforme aí, dá pra ver ali na telinha lá enfrentando o Zeus o Zeus foi campeão então o Shinnok ficou com o segundo lugar e esse foi o resultado aí muito bom aí do nosso jogador aí na BGS parabéns Chinas e aí voltamos pro canal do Panda mais uma vez do Grande Pandolino mais uma vez com o 5 vs 5 isso foi ontem no domingão dessa vez a gente jogou contra a Toxic Hunter e olha só, tô com os placares aqui pra vocês o Monowar jogou contra o Biohazard na primeira luta conseguiu 3 a 0 o Monowar manteve, né o vencedor continua, óbvio acabou ganhando de 3 a 0 também do Diego Letal e também de 3 a 0 do Duns então o Monowar eliminou 3 jogadores da Toxic Hunter já logo de cara e aí entrou o poderoso DC Vogue que conseguiu vencer o Monowar por 3 a 1 fazendo seu primeiro ponto pro time e aí chegou com o Valentim que tá aí o Valentim conseguiu 3 a 1 em cima do DC Vogue e na grande na grande final, né no último player da Toxic Hunter o Valentim teve que enfrentar o Berserk e também conseguiu um placar de 3 a 1 e assim finalizamos com 5 pontos a 1 Dream Killers contra a Toxic Hunter então galera esses foram os resultados da semana dos jogadores da Dream Killers espero que vocês curtam esse formato de vídeo que eu acho muito interessante vocês terem aí registrado todos os placares o que a gente fez mesmo ganhando ou perdendo hoje eu tive muitos resultados positivos, né pra vocês terem uma ideia o único resultado se a gente tem a audácia de falar que é negativo só porque o cara não foi campeão porra, é segundo lugar na BGS Shinok monstraço então assim a semana foi muito muito pesada muito boa pra DK lógico que a gente não vai ter semanas brilhantes todas as semanas mas sempre que tiver coisa eu gostaria de apresentar aqui em formato de vídeo tendo resultados positivos ou não pra informar vocês e pra gente também sentir como o time tá sempre ativo a gente não tá parado então espero que vocês tenham curtido deixa o like comenta o que vocês acharam do vídeo se inscreve no canal pra não perder nada compartilha com a mãe, com a avó com o pai e um beijo no teu subaco e assiste um desses dois vídeos que eu vou deixar aqui recomendado pra você valeu